Os arranhões nos braços de Dona Francisca são resultado de como ela fez para fugir dos bandidos. Ela é empregada doméstica e precisa acordar muito cedo para ir trabalhar. Ela conta que ao chegar na parada de ônibus, foi abordada por eles e precisou se esconder. Quando ele passa, ele passa observando. Quando ele vem, quando ele diminui a velocidade, ou você corre ou você entrega logo tudo, porque nem hoje eles pararam e já foram metendo bala na gente. Eu aqui e um casal, quando a gente se espantou, a moto veio. Quando ela chegou bem aqui, já foi um assalto e já foi passar tudo e já foi metendo bala. A senhora correu para tentar salvar? Eu corri para tentar me salvar. Eu tentei me salvar de qualquer jeito, porque a gente só pensa nos filhos. Eu entrei aqui no arame, saí direto. Rasguei aqui, furou aqui, rasguei meu braço, rasguei minha blusa. Minha bolsa está lá toda cheia de terra. O Parque Vitória fica na zona sul de Teresina, uma região de invasão, mas que está em fase de regularização. O local tem acesso rápido a outros bairros, que oferecem serviços de utilidade pública aos moradores. É bem aqui, nesse cruzamento, que serve como rota de fuga dos assaltantes. Aqui a via dá acesso para outros bairros, como Angelim, Mário Covas e o residencial Betinho. Aqui, os assaltos têm se transformado em cenas de terrorismo. Eu acordei com um tiro, achei até que era o pessoal roubando a churrasqueira. Eu saí correndo, saí e já não veio mais nada. Aí só ia passando um cliente meu de carro, já atrás desse pessoal que tinha sido roubado, um pessoal de Mário Covas. Aí eu achei uma bolsa aqui, eu disse, rapaz, tem uma bolsa jogada aqui, que jogaram alguma coisa aqui. Eu achei que tinha sido os bandidos que tinham pegado e jogado, que não tinha nada dentro. Eu nem tinha olhado aí, quer dizer, já tinha um celular dentro da bolsa, 10 reais e o cartão de crédito do ônibus. É assim, mais horário de 6 horas da tarde, 6 horas da manhã, 11 horas da noite, história, tiro aqui toda hora, sabe? Esse morador conta sobre a dificuldade de hoje morar nessa região e clama da polícia militar mais segurança. A gente pede ao comandante da capital que peça que quando as viaturas estão nessa área aqui, nessa comunidade aqui do Parque Vitória, faça uma abordagem nesse pessoal suspeito. Que a gente mesmo a longo distante percebe que estão armados. E a viatura passa por eles, não aborda nem nada, sem capacete, 3, 4 numa moto, faz o retorno, vem cá, puxa tudo que você tem e vai embora. O pessoal está apavorado aqui. O pessoal está apavorado aqui.